Música Gonçalo e seu cachorro recolhem lixo no maior parque de Santiago do Chile para promover o plogging, em um país que recicla menos que a média na América Latina. O advogado aproveita há mais de dois anos o passeio matinal de Sam, um border collie, para realizar essa prática surgida na Suécia em 2016. O termo deriva da palavra ploka, que significa recolher em sueco, e jogging, que em inglês significa uma corrida mais leve. O plogging é uma resposta natural a duas preocupações importantes na minha vida. Uma é a questão ambiental, e a outra é a saúde, o autocuidado. Também é uma responsabilidade o cuidado e a propriedade responsável do Sam. Gonçalo e Sam se apresentam como pioneiros do plogging no Chile, uma das economias mais competitivas da América Latina, em plena transição para energias limpas. Mas em dívida com a gestão de resíduos. As jornadas são no Cerro San Cristóbal, também conhecido como Parque Metropolitano. Ele realiza quatro caminhadas por semana, cada uma com duas horas de duração, entre as seis e oito da manhã. Recolhe o lixo com um bastão com pinça, e o coloque em dois sacos. O restante vai para a alforje usada por Sam, treinado para carregar garrafas e latas. Tudo está voltado para entender que nós, como cidadãos responsáveis, também somos convidados a participar dessa corresponsabilidade, e a ter empatia com as gerações futuras, também no que diz respeito ao cuidado com o meio ambiente. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, dos resíduos não perigosos, o Chile recicla apenas 3,1%, abaixo da média de 4,4% na região. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL.